Na noite do sábado, olha só, na BR-427, perto da cidade de Pombal, no sertão paraibano. Eu recebi essa informação do meu querido João Alencar, o olho da notícia no sertão paraibano. De acordo com a polícia, Odaila Pereira da Silva estava em uma caminhonete modelo Hilux, quando o motorista perdeu o controle e capotou. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo. Equipes do corpo de bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas a mulher já estava morta. A polícia civil investiga as causas do acidente. Segundo o Keila, a nossa inspetora, ela disse que sobre este acidente, a velocidade foi empreendida no trecho, foi a principal causa desse acidente. E aí, você vê um veículo Hilux, que tem, me parece que, nove airbags, que não salvou a vida dessa moça. Por quê? Velocidade demais. Não sabe se ela estava com o cinto de segurança. E se estiver, mesmo assim, a velocidade, quando começou a capotar, jogou ela do lado de fora. O cinto deve ter se partido. Caso ela estivesse com o cinto. Enfim, é importante prestar muito bem atenção. Meu pai dizia sempre, devagar se vai ao longe. Meio dia, 12 minutos, está parado.